Marcelo, Brasil Os chilenos são muito raros, são demasiado especiales. São muito amáveis, são pessoas que têm muitas ganas de compartilhar. Para chegar a Chile, para compreender um chileno, tem que cagar toda a U.A. Porque em Chile não se fala espanhol, se fala chileno. Tanto por as mesclas com as palavras mapuche, se não estou equivocado, como com os modismos de outros origens. Em Chile são puras U.A.s, hablan puras U.A.s, estão puro U.A.s. Têm um vocabulário muito particular. Em uma casa não há um filho, não há uma uau, não há uma abuelita, não há uma abuelita. Os chilenos não saem a bailar, saem a carreter. Não têm culo, têm poto, não têm dor de pança, têm dor de guata. É uma experiência rara, ter uma comunicação com uma pessoa que vive em Chile. Eu sou vegetariano, mas a comida nunca me foi um tema aqui. Porque sempre estive com amigos, pessoas mais próximas e que estamos, de certa maneira, na mesma vibração. Então, experimentei quase todos os platos tradicionales de Chile em suas versões vegetarianas. Então, o charqui can, me encanta. O pêveri, o pêveri é vegetariano, é um picante. A sopa e pia, a sopa e pia passada. O cochayuyo. Não me gusta tanto o cochayuyo, mas igual é uma coisa tradicional. Foi uma experiência rica, assim, conhecer o cochayuyo. A churrasca, a churrasca chilena também é uma coisa que me encanta. O pão, o pão amasado. Acá também houve um intercâmbio, assim, com maneiras distintas de fazer pão. E foi gracioso. Eu chegando de Brasil comi maneiras de fazer pão e os chilenos com suas maneiras. E intercambiando também. Não sei, podemos escolher se temos ganas de comer. de diferentes maneiras, distintos panes de diferentes maneiras, assim. Cambiando somente o procedimento. Estive em assados. Acá os chilenos são bons para a carne também. E sou vegetariano, assim que comi muita papa. Papas a la brasa. Sempre as coisas estão fluindo, assim. A alimentação é muito rica, muito bom. É incrível a experiência de conhecer a Chile e sua diversidade cultural, assim. Como é um país muito longo, angosto. Estivem isolado da América Latina por muitos anos, assim. E tem muitas particularidades, assim. Como no sul, há os Mapuches. O Mapuche é o povo da terra. Com sua cultura, com sua conexão com a natureza, com a madre terra. E com seus tempos distintos. A medida que você vai viajando por Chile, as coisas vão mudando, assim. As pessoas estão muito conectadas com seus origens, com sua cultura tradicional. Então, há uma mistura entre indígenas e espanhóis, que é rica, assim. A mistura, o intercâmbio cultural, é o que faz com que as pessoas cresçam, assim. Como que há um crescimento intelectual, um crescimento personal, também. E as diferenças, para mim, são o que sumam para que construímos algo melhor. Algo maior, talvez. A mistura, o que faz com que as pessoas cresçam? Seguindo por Chile, muitas regiões distintas, climas distintos, temperaturas distintas. Então, aqui, não sei. Me tocou 9 graus abaixo zero, me tocou nieve, me tocou muito sol na praia, me tocou um desierto. Me tocou conhecer uma plantação de quinoa, sair a pescar com pessoas no mar. E assim, você pode desayunar na praia e fazer um almoço sobre as cordilleras. Então, é um país muito raro, também, nesse sentido, assim. Há muita diversidade e muita riqueza, assim. Em Chile, com a palavra weón, você pode falar sobre tudo, assim. Weón e suas variações. Pode ser para um amigo, como... Weón! Ou pode ser para enojarse, como... Weón! Que está fazendo, weón? De a mesma maneira, para perguntar, como... E esta, weá? Cachorro quente, em Brasil, seria... Um pan, viennesa. Aqui em Chile, também, raro viennesa. Seria uma salsicha. Salsicha, não sei como se fala, mas é isto. Papazilo, um choclo, maio... Uma preparação básica. Aqui em Chile é um completo. Seria um pan, viennesa, palta, tomate, maio... Abra sua heladera, o que tenha... É um completo. Chi, chi, chi... Le, le, le... Viva! Chile! Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal, dale like al vídeo, comenta y comparte.